Oh, Madalonia, tudo aqui se modificou, o sol não deu o seu brilho, foi na noite e o dia ficou. Em apenas três horas da tarde, quando o mundo está a acontecer, derramando o sangue inocente, de um tremor na terra reende. E o sangue que tem me saído, a minha alma feita e fulgor, na alma que eu vi no mundo, uma gota de sangue vingou. Até hoje parece que vejo, quantas gotas caíam no chão, uma gota vingou para mim, outra gota aparentada em um ano. Aleluia! 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 Vamos expressar sua presença toda esta noite. Aleluia! 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 Este sangue que está caído, esta prova purificará, Aleluia! 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 E o Santo que me acompanhou, a minha alma ferida encontrou. Quando estou sentindo a glória de Deus, em Deus que está morrendo de alegria, agatou o que adorou em Ele, porque é nosso mais presente, nosso querido Amém. Adeus. Oh, Amém, Amém. Aleluia.